Alô DJ Paulinho, esse é mais um do Rael, é isso ou não é fio? E time envolvente pra ela mexer o bundão E time envolvente pra ela mexer o bundão Vai com o bundão, vai com o bundão, vai com o bundão, com o bundão Esse é o DJ do baile que comanda o paredão Vai com o bundão, vai com o bundão, vai com o bundão, com o bundão Vai com o bundão, vai com o bundão, com o bundão, com o bundão Paralisa na minha frente e mostra que tá na tensão Novinha tá muito louca, já pra dona de cambão Botar no dozinho do cigano, ele vai no capão Vai com o bundão, vai com o bundão, com o bundão Quando toca é só no baile, ela desce até o chão E de me envolvente pra ela mexer o bundão E de me envolvente pra ela mexer o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Esse é o DJ do baile que comando o paredão Vai com o bundão, vai com o bundão Paralisa na minha frente e mostra o que tá na tensão Novinha tá muito louca, chapa dona de cambão Volta no dozinho do cigarro, ele vai no capão Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, quando eu toco essa no baile Ela dança até o chão Vai com o bundão 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 Vai com o bundão